A Rocinha é um centro de muita política, né? A Rocinha é tudo, cara. Então, assim, nessa época, até a política, ela não se metia e deixava vocês trabalharem ou ela ficava ali esperando um vacilo de vocês para engolí-los? Então, só para você ter noção, olha o que eu vou te falar agora. Agora, o... como é que é o nome dele? O candidato do Nen lá. Eu esqueci o nome dele agora. O Nen tinha um candidato? Tinha. O Major deixou ele inelegível, cara. O cara ganhou e não levou. É mesmo? É. Pô, estou quase no mundo, cara. O Major prendeu ele. O Major... É um que morreu? Era o Claudinho da Academia? Não, não, não. O Claudinho da Academia, não, não. Pô, estou quase... Não da comunidade. Léo da comunidade. Léo da comunidade, Léo da comunidade. Era líder comunitário? É, e se ele era candidato do Nen. Tinha outro William também que era líder comunitário. Também, 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 também. Então, o que acontece? O Léo da comunidade, ele fez não sei quantos mil votos, irmão. E o Major conseguiu deixar ele inelegível. O Major, ele tinha... O Major, documentalmente. O Major elaborou um documento... Crime eleitoral, né? Com crime eleitoral, com diversas coisas que... Só quem poderia fazer aquilo, cara, é uma pessoa que realmente é um gênio, né? Porra, ele é um gênio. Ele é um dos poucos oficiais que é bom de bala e bom de papel. Aquele ali é diferente. Eu costumo dizer isso porque, quando a gente saia para patrulhar, geralmente, o oficial fica no meio da patrulha. Por que o oficial fica no meio da patrulha? Porque ele é o cabeça. Se você está num grupo, o líder morre, você fica perdido. Você não sabe o que fazer. Então, a função do oficial, no caso, acho que vocês, de delegado, de estarem no meio de uma patrulha, é para essa. O líder tem que estar protegido. Mas não, o Major era o ponta. E como eu sempre gostei de ser ponta também, a gente ia fazendo ali uma ponta. Então, eu via uma técnica surreal dele e uma disposição imensa. Seja para tomar o primeiro tiro ou para dar o primeiro tiro também. Então, o Major conseguiu deixar o leal da comunidade indeligível. Então, olha só aonde ele foi. Ele foi na política. Ele atingiu, com o trabalho de maestria, a política, a prostituição, o tráfico, a associação de moradores. O que é a associação de moradores, irmão? Ela nada mais é do que um instrumento do tráfico, irmão. Infelizmente. Infelizmente, cara. Ontem eu estava vendo o RJTV. Lá no Complexo da Maré, onde os caras usavam lá a piscina, aquilo tudo lá. Ali tem uma verba ali, foi destinada, foi pago ali, de 5 milhões, já foi pago 4 milhões. Aí foi perguntado, o repórter questionou lá, a pessoa do projeto lá, não, mas a associação autorizou não sei o quê. Para onde foi esse dinheiro? 4 milhões. Comprovado já que sou o da Secretaria de Esporte Federal. Aí tem um deputado, aí tem um deputado que assina e que forneceu a verba nessas emendas. E aí? Não estou dizendo nada, mas e aí? Levou nada? É aquela coisa assim, ainda que você tenha um líder comunitário bem intencionado e queira fazer um trabalho... Não dá, irmão. Não dá, irmão. Você vira refém, porque você está dentro de uma comunidade onde grupos armados, um grupo armado domina aquele território, o Estado abre o mão daquilo ali, o cara fala, cara, vou enfrentar o... O cara pode escolher não ser também, né? Estou dizendo assim, o cara pode escolher não ser, mas se o cara quer ser líder comunitário, ainda que venha um cara bem intencionado, eu não vou ser líder comunitário, eu vou ajudar a minha comunidade, quando ele senta ali, meu irmão, ou ele vai entrar no esquema, ele vai ter que sair fora, bicho. Cara, é... É uma situação que... Ela vai muito além do que a gente pensa. Ela vai muito além do que a gente pensa. A sujeira, ela é tão grande que a gente não consegue imaginar isso. O que você falou agora? Pô, o cara escolhe não ser. Irmão, todo mundo quer ganhar um dinheiro. Todo mundo quer ganhar um dinheiro. Só que tem pessoas que preferem ganhar um dinheiro de forma honesta e tem outros que querem ganhar através da facilidade e não querem saber como é que esse dinheiro vai vir. Então, eu fico me perguntando assim, desses 4 milhões aí, 4 milhões e pouco aí, esse deputado não viu nada? Ele não sabe de nada? Pode ser que sim, pode ser que ele não saiba. Agora, você fala pra mim, tá aí agora, esse dinheiro foi pra onde? Porque não teve uma aula até hoje. Aonde é que tá esse dinheiro? É.